Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Estamos juntos, por graça de Deus, congregados ao redor da amada Mãe Maria. Estamos juntos com ela, mãe, que sempre congrega na força do amor. Estamos congregados ao redor dela, porque ela é para nós discípula exemplar. Uma discípula exemplar que nos inspira na escuta da palavra santa de nosso Deus. A palavra que é escutada nos traz sabedoria, por isso não podemos deixar de escutá-la como alimento e meditá-la um só dia de nossa vida, para não nos enfraquecermos. Não podemos nos enfraquecer. Temos uma grande tarefa missionária como filhos e filhas de Deus, discípulos e discípulas de Cristo Jesus. É por isso que nós estamos, neste tempo da quaresma, neste ano de 2016, nos congregando, todos os cristãos, todas as igrejas cristãs, numa campanha da fraternidade ecumênica, para que nós possamos cuidar melhor da nossa casa comum. Um cuidado que inclui questões muito complexas, projetos que são, em si, exigentes, mas, ao mesmo tempo, inclui, lembro, um jeito diferente de a gente viver o uso fruto dos bens da criação, respeitando, nunca desperdiçando e, sobretudo, compartilhando uns com os outros. Por isso, este horizonte do tempo da quaresma é para nós, no tema da campanha da fraternidade, um convite a olharmos o jeito como nós usufruímos dos dons de Deus que recebemos da criação. Vamos escutar a palavra de Deus e que ela, como luz para nossos pés e lâmpada para o nosso caminho, nos inspire nesta compreensão. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria. Jesus lhe disse, segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus, por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu, os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Amado irmão, amada irmã, conversão inclui a superação de todo tipo de preconceito e de discriminação. A nossa cultura parece muitas vezes solidária, aberta, cria proximidade, talvez uma proximidade pelo jeito informal de sermos. No entanto, é preciso reconhecer a nossa cultura é muito marcada por preconceitos e por discriminações. Basta cada um de nós pensar a exclusão social de tantos irmãos e irmãs. Exatamente na contramão e no outro lado polarizado da corrupção, do desperdício de tantos que têm para além do que necessitam. A palavra está exatamente nos indicando por este gesto bonito e misericordioso de Jesus que é preciso superar todo preconceito. Não apenas como um sentimento do coração para com o outro. É necessário, fundamental, indispensável, inadiável que o coração de cada pessoa olhando a qualquer pessoa não nutra absolutamente qualquer tipo de preconceito. e haja respeito a partir exatamente desse sentido de fraternidade, de solidariedade. Mas é preciso mais. É preciso ir ao encontro. É preciso ser presença. É preciso ir ao encontro e ter a coragem como Cristo fez de debruçar-se sobre ele, Levi, Mateus, um cobrador de impostos. E não só foi a sua casa. E na sua casa sentou-se à mesa, isto é, fez comunhão, corajosa, proximidade com aqueles que eram também pecadores. Por isso, Jesus recebeu uma crítica ferrenha dos fariseus e dos seus mestres da lei. Eles se consideravam talvez puros, importantes e assim discriminavam aqueles que Jesus deles se aproximava. Jesus traz, então, o ensinamento importante e bonito. Não são os sãos que precisam de médico, mas os que estão doentes para exatamente tirar o nosso medo, tirar o nosso distanciamento de uns dos outros e de termos a coragem, mesmo quando houver respingo sobre nós ou quando formos incompreendidos a coragem de fazermos o bem. Porque é assim que Ele, Cristo, revela a nós o Seu amor misericordioso. Santo Irineu ensina-nos um ensinamento precioso quando ele, trabalhando a questão das heresias no século II, aponta Nosso Senhor, o Verbo de Deus que primeiro atraiu os homens para serem servos de Deus, libertou em seguida os que lhe estavam submissos como Ele próprio disse a seus discípulos. Disse o quê? Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o Seu Senhor, eu vos chamo amigos porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Amados e amadas de Deus, nós todos e ninguém de fora somos chamados a experimentar a amizade que Deus nos concede e nos obtém com a força do amor dEle, Cristo, nosso Salvador. Quando os homens estão na luz não são eles que a iluminam, mas são iluminados e tornam-se resplandecentes pela luz. Nada lhe proporcionam, mas dela recebem o benefício e a iluminação. O amor de Deus é a nossa luz, por isso é preciso que dEle nos aproximemos para que cada um de nós se torne capaz de olhar toda pessoa na família, no ambiente de trabalho, na igreja, na rua, no mundo, em todo lugar, com respeito e com reverência. É assim que a gente começa a cuidar adequadamente desta casa comum e dar um ritmo novo na solidariedade para o nosso mundo. Vamos agora um instante de muita confiança colocar no coração de nosso Deus pela intercessão da amada Mãe Maria nossas súplicas e nossas preces pedindo essa graça bonita de sermos respeitosos, fraternos e solidários uns para com os outros. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado com igual confiança vós recorro ó Virgem das Virgens e gemendo sob o peso dos meus pecados me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas ó Mãe do Verbo Encarnado mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar a gente mineira te quer exaltar Amado irmão, amada irmã, com alegria da Irmida da Padroeira do Estado de Minas Gerais a Senhora da Piedade que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra a magnífica arquitetura divina a bênção de Deus amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família sustente sua vida fecunde o caminho missionário de nossa igreja nos conceda a graça grande de fazermos um caminho fecundo neste tempo da quaresma nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar a gente mineira te quer exaltar não só lá na serra tu é de...